Pô, caramba, eu tô alegre, hein? Tô feliz, tô ansioso Carlos Alberto tá fantasiado, tá rindo à toa Depois eu conto porquê, tá? Depois eu conto porquê que o senhor tá rindo à toa Até de... Flávio Amendo, ela já está Trajadão de Brasil com a sua corneta Mexe agora! É 1,99 na Uruguaiana Mas faz barulho O quê? Eu, hein? Hoje tem Brasil e... Suíça! Quase que deu branco aqui no apresentador Tá acelerado! A gente vai com você até 1 da tarde Então eu vou te pedir um favor, por gentileza Fica com a gente, pô O Galvão só fala Bem, amigos, quando dá uma hora Que é hora que termina o programa Deixa na Sete Bande Rio No Sete, 507, se você for net Se você foi, não sei o quê Bota na Bande Rio e deixa com a gente Vivo 515 1515? Sei lá Você que tá ligado na Bande Rio No YouTube Participa com a gente pela enquete Mais uma camisa emprestada Aí Zé, vê, essa camisa está apertada Não cabe, claro, porque não é minha Semana passada era do Melli Hoje é do João Lidlenton, obrigado Porque eu tô sem no momento E não tem lugar nenhum pra comprar Aliás, se alguém souber De camisa da Nike Já vou mostrar a sua do camelô também É do camelô Se alguém souber onde vende camisa da seleção Da original Azul não tem mais E... Se for da Retro Também Me avisa aqui no Instagram Getulo Underline Vaga na moral Galera da Pavuna Que eu sei que vende aí O Vitor, o Negãozinho Me ajuda aí Eu e o Bernardo estamos sem camisa Eu tenho que ficar pegando dos outros Aí tá um pouco apertada Aí minhas banhinhas dão uma puladinha assim Sim Mas vou fazer o quê? Cavalo dado no solo os dentes Bota a enquete na tela, mete Richa Segundo jogo da seleção na Copa Esse é o Engolô? É o Engolô É o Engolô Ah é, o Engolô é o cantê É o Engolô Isso Brasil Gol do primeiro tempo do Richa Olha a odd que eu vou dar pra vocês Já já, meu irmão da Betano É pra faturar Sim Já fui lá Brasil Empate Ou a Suíça do boom Embolô Que nasceu em Camarões Foi morar com 4, 5 anos na Suíça E se naturalizou Boa tarde, caras Alberto E sua camisa direto na feira de acaria Boa tarde, Evê Boa tarde pra galera que nos assiste em casa E continue aqui com a gente no Jogo do Brasil Boa tarde, bigodão Que temos uma matéria muito maneira Muito boa, muito boa Muito maneira, vocês vão Pra amanhã É, vocês vão gostar muito É João Kleber, é pra amanhã ou 4? Me deu trabalho, mas ficou legal Ficou legal Eu quero ver isso aí Ficou bacana, na próxima você vai Show Hoje é muito Brasil E eu vou dar meu Hoje é muito Brasil E vou chutar quem vai fazer os gols Richarlison e Rafinha Fala Vini Júnior também Só pra o universo conspira Na última, eu quase acertei da tua ódio Eu botei 3x0 no Brasil Faltou um golzinho Mas tá bom, tem muito jogo ainda, Jovem É, esse é só o segundo Nosso bigode que já cresceu Já tá 100% Agora já tá 100% Regou com semente de pá Com quanto você falou? Não quero que eu fazia Babosa Babosa e ginkgo biloba Tem outro negócio que passa aí Que fica bom também Não quero saber não Ô rapaz, dá uma segurada aí Amêndola Segundo jogo do Brasil Da Brasil Da empate Ou da Switzerland Brasil hoje Brasil com tranquilidade 3x0 hoje 3x0 Richarlison Vinícius E Casemiro Fala que Vinícius é no primeiro tempo Richarlison e Vinícius no primeiro tempo Ai meu Deus do céu E amanhã o almoço é por sua conta O almoço é por... Se der Richarlison e Vinícius No primeiro tempo Eu vou dar seu Jordan Seu Jordan de presente Tá gravado E outra coisa Tá gravado Tá com uma coleção Esse é o décimo que eu vejo Te dou com uma coleção Obrigado, Nike I love you Ó, vou te dar um Jordan Do meu bolso Não Tem negócio de pergunta não Já tá gravado aí Ó o VAR aí, hein Vou dizer mais Se der Richarlison e Vinícius no primeiro tempo Você vai ganhar o seu E eu vou dar um pra galera de casa Pelo Instagram Você tá rico Pelo Instagram Já me segue lá Getúlio Underline Vargas Se der Richarlison e Vinícius no primeiro tempo Eu vou comprar um pra você E vou comprar um pra você que tá em casa E quem não é Eu compro o número E a cor Perfeito Daqui a pouco eu vou trazer a ódio do jogo Você vai entender por quê Quero campinho na tela Que já saiu a escalação Não gostei Também não Eu não gostei Eu avisei Bota na tela Achei retranqueiro Brasil foi escalado pro jogo De daqui a pouco contra a Suíça O homem mais lindo da Copa Junto com o Memphis Depay Da Holanda no gol Você viu o que o Alisson tá usando agora, né? Um bigodão de respeito E sua homenagem Fiquei sabendo Investiguei Alexandro Marquinhos Thiago Silva E Eder Militão Volância Casimito Que jogou sozinho na outra Agora o bom Fred do United aqui com ele Lucas Paquetá adiantado pro lugar do Neymar Vinícius Júnior na esquerda Richarlison E Rafinha que não muda nada Carlos Alberto Eu gosto de time ofensivo, pô É Daniel Alves e Rodrigo Ô GV E aí eu te pergunto Pra que ele convocou o Daniel Alves então? Pra quê? Porque no momento em que precisa Aí você pega um jogador E adapta ele Que é o caso do Eder Militão Que é zagueiro Né? Zagueiro de origem E você vai botar ele numa função de lateral Ou seja A gente não vai ter o lado direito A gente só vai ter o Rafinha O Daniel Alves Ele dá essa opção de jogar por dentro Né? E jogar por fora E ele combina muito bem ele com o Rafinha Também não gosto do Lucas Paquetá Nessa função ali Do terceiro homem ali no tripé Jogando atrás dos três Ali Se fosse eu o treinador Eu botaria Everton Ribeiro Tá? Manteria o Paquetá com o Casimiro Que deu muito certo no primeiro jogo E o Everton Ribeiro Ali na articulação Serviu nos três E cairia muito bem Flávio Amêndola Funcionou tão bem Ali no primeiro jogo Aquela coisa ofensiva Botou a Sérvia na parede Um lateral direito Que vai Que volta Aquela função ali do Paquetá Né? Indo e voltando Mexeu na estrutura Pode ser que dê muito certo A gente tá falando Que vai queimar a língua Mas porra Amêndola Eu avisei aqui Logo que a gente teve a informação Da lesão do Danilo Eu achava que ele iria com o Eder Militão Mas você colocaria o Daniel também? Não, eu não colocaria o Daniel não Eu não colocaria ele pelo tempo de inatividade Único e exclusivamente isso Ele já tá dois meses sem jogar E eu acho que pra você entrar num jogo desse de Copa do Mundo Mas o Brasil vem de uma vitória Amêndola Mas aí eu acho que ele pode colocar o Dani no segundo tempo Faz dois a zero Quando faz dois a zero Bota o Daniel Alves Porque o Daniel Alves No meu ponto de vista Defensivamente ele tem um problema grande E isso ficou muito notório Mas aí você tem uma zaga muito sólida Sim Mas aí eu acho que a gente vai começar com um time mais conservador Essa infelizmente Isso é que é minha preocupação Infelizmente A lesão do Neymar E aí a do Danilo também Eu coloco porque era uma posição que a gente debateu Antes da convocação e durante a convocação Foi a oportunidade perfeita pro Tite voltar uma casinha Eu penso dessa forma Eu vou usar uma frase que eu já usei aqui Cueca na gaveta de cueca E calcinha na gaveta de calcinha Tem o lateral, bota o lateral Fala galera, Carlos Alberto aqui na área falando Já que você chegou até aqui Se inscreve no canal Toca o sininho E ativa as notificações Valeu Um beijo E aquele abraço